Oi, moris! Gente, segundo vídeo da nossa semana de crescimento capilar. E hoje eu trouxe pra vocês uma novidade, gente. Assim, pra mim, né? Gente, eu não sabia que a folha de mamão faz o cabelo crescer. Gente, a folha de mamão. Eu peguei até uma folha de mamão, gente, pra mostrar pra vocês. Se de repente você nunca viu, né? Como que é a folha de mamão. É assim, gente. Bem grandona. Essa semana tá rolando, gente. A semana, né? Do crescimento aqui no meu canal. E eu tô trazendo só receitinhas que eu ainda não testei. Que é novidade. E essa da folha de mamão, gente, é muita novidade pra mim. Eu acho que poucas pessoas devem saber que a folha do mamão faz o cabelo crescer. Sério, gente. Eu tô assim, ó, chocada com essa receita. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque, gente, folha de mamão, normalmente é fácil de se encontrar. Essa daqui mesmo, gente, é aqui na minha rua. Na minha rua, né? Tem um pé de mamão bem na calçada. Então, pra mim, é mais fácil ainda, né? Que é só eu lá pegar a folha. E se você não tiver pé de mamão na sua casa, com certeza, algum vizinho vai ter. Então, ó, já fica de olho, gente. Porque folha de mamão faz o cabelo crescer. E eu vou mostrar pra vocês como que se prepara. E você? Você já sabia que a folha de mamão faz o cabelo crescer? Se você também não sabia, se é novidade pra você, comenta aqui pra mim que eu quero muito saber. pra eu não ficar sozinha nessa. E se você perdeu o vídeo de ontem, gente, eu vou deixar aqui no card, tá? Vai lá assistir, porque tá babadeiro, tá? É água de arroz fermentada. Eu ensinei como que fazer pra fazer o cabelo crescer também, tá? Então vai lá assistir a receitinha que eu liberei ontem. Mas antes da gente ir pro vídeo, meus amores, eu já quero pedir, ó, o like, tá bom? O like é super importante pro canal. Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, tá? Aqui tem muita receitinha caseira, dica de crescimento. Eu tenho certeza que você vai adorar esse canal aqui, porque eu sempre tô trazendo novidades pra vocês. E também vão lá me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações. Mas antes da gente ir pra receitinha, já vou falar aqui alguns dos benefícios e algumas das vitaminas da gente que o mamão tem para o nosso cabelo. Porque não adianta nada a gente usar, né? Mas sem saber base científica, se realmente funciona, né? O mamão, gente, a gente sabe que já é bom, né? Para o nosso intestino, né? Mas ele também serve muito para o cabelo. Ele é rico em fibras, em vitaminas, como vitamina A, como vitamina E e C também, que a gente sabe que é excelente pra fazer o cabelo crescer. Ele contém muita água, né? Então traz hidratação também para o cabelo. É um dos benefícios também. E licopeno, gente, assim, rico em vitaminas e nutrientes que o nosso cabelo precisa e que perde ao longo do tempo. E a vitamina A e a vitamina E, a gente sabe que foca bastante nesse crescimento do cabelo, né, gente? Então, assim, é maravilhoso. Agora que a gente já sabe dos benefícios, né? E das vitaminas que a folha de mamão possui, né, meus amores? Então vamos para a receitinha agora. Vou mostrar pra vocês como que se prepara esse sumo da folha de mamão e como usar no cabelo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, meus amores. Vocês viram a receitinha. É muito fácil de fazer, muito simples. A única coisa que eu não gostei, gente, é o cheiro, sabe? O cheiro eu achei um pouquinho forte, um pouco... Não gostei tanto, assim, do cheiro. Mas, assim, gente, a gente ignora, né? O cheiro não é nada além dos benefícios, né, gente, que traz pro nosso cabelo. Você pode usar, gente, de duas a três vezes na semana, tá? Você também pode usar como último enxágue do seu cabelo, tá? Não precisa tirar do cabelo. Claro que se você se incomoda, né, e não gosta, você pode ficar com ele pelo menos três horas, tá? No couro cabeludo. E se você quiser passar no comprimento, também pode, tá, gente? Porque é muito benéfico, dá brilho, dá maciez. Mas, se você preferir, você também pode passar em 24 horas, ou passar e tirar na próxima lavagem do seu cabelo. Não tem problema nenhum. Eu pesquisei para meninas que têm cabelo loiro, pra saber se, né, pigmenta ou não. Igual o hibisco, né? A gente sabe que o hibisco, ele é vermelho. E não é recomendado para loira, tá? Agora, a folha de mamão, ele é verde, como vocês viram, né, fica bem verdinho. E não tem problema, tá, gente? Não mancha. Lógico, se você ainda tiver algum receio, faz um teste de mecha, tá? Aplica um pouquinho aqui na pontinha, vê se vai pigmentar. Mas, pelo que eu pesquisei, não pigmenta, tá? Então, quem tem cabelo loiro, pode usar também no comprimento, se você não quiser usar só na raiz. Se resta alguma dúvida ainda, gente, só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. E compartilhe essa receita, gente. Compartilhe essa receita. Vamos, né, alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que muita gente não conhece essa da folha do mamão. Eu lembro que quando eu trouxe da folha de goiabeira, muita gente não conhecia. Foi um dos vídeos que mais bombou aqui no canal. E da folha de mamão, agora eu trouxe pra vocês também, né? Eu espero que esse vídeo tenha um bom alcance, porque eu quero realmente que vocês conheçam, gente. Porque, assim, é muito barato, né? É folha de mamão, cara. E faz o cabelo crescer. Tem muitas vitaminas, muitos benefícios. Então, quem não tem dinheiro, às vezes, pra investir em algum produto, gente, é folha de mamão, cara. Sério. Usem e voltem aqui depois pra me falar se deu certo no cabelo de vocês, hein? E se, por acaso, você já usou, já sabia dessa receitinha, comenta aqui pra mim qual foi o resultado que deu no seu cabelo. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui, tá? Amanhã tem vídeo novo também, porque tá rolando a Semana do Crescimento. E amanhã a receitinha também é muito legal, muito babadeira. Tenho certeza que você vai gostar. Então, fica comigo aqui, hein? Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.